Uma curiosidade positiva sobre Rodrigão Fernandes, conhecido como alemão, é que ele se destacou no BBB3 não apenas por sua personalidade carismática, mas também por sua autenticidade e sinceridade. Alemão era conhecido por sua lealdade aos amigos na casa, e por sua habilidade em lidar com situações delicadas de forma ponderada e respeitosa. Sua capacidade de se comunicar de forma clara e direta o tornou um jogador estratégico, ganhando respeito dos colegas e do público. Além disso, sua participação no programa U levou a conquistar uma grande legião de fãs que admiravam sua honestidade e integridade.